Lagartixo, o filme tá muito legal! Eu acho que a gente devia ter chamado as corujitas pra vir com a gente Porque eu tenho certeza que quando elas souberem que a gente veio no cinema E não convidou elas, elas vão ficar muito, muito bravas O quê? Não, não tem problema, mas eu não vou ficar bravas Claro que vão, Lagartixo Peça Se eu convidasse você pra ir no cinema Só que... Na verdade, não Se eu convidasse um amigo seu Ou convidasse as corujitas pra ir no cinema Ver o novo filme dos PJ Masks E ainda mais, não convidasse você Você ia ficar feliz ou triste? Triste? Ah, então, eu tô falando É melhor a gente chamar elas, viu? Mas, ah, quer saber? Já que a gente já tá aqui, o filme já tá quase acabando É melhor a gente continuar assistindo aqui Olha, a gente tá fazendo aquele super plano Que a gente fez contra o Romeu Pra poder pegar e se livrar dele de uma vez por todas Não é, Lagartixo? É isso mesmo Olha só Olha, mas eu acho que o filme já tá acabando Então, acho que a gente já pode ir embora, Lagartixo É, já podemos ir embora Ir pras nossas casas E eu acho que já deve estar bem escuro lá fora E olha, as pessoas do cinema já foram quase todas embora Só tem aquelas meninas ali em cima Alguns meninos aqui embaixo E aquele casal ali também Então, vamos embora, Lagartixo Vamos sair aqui pela saída, véi Olha, a cortina ainda nem se abriu Mas acho que a gente já pode ir embora Olha, vamos lá Deixa eu abrir aqui Oi, moço Ai, ai Vem, Lagartixo Pode sair daí E vamos lá pra baixo, né? Ai, ai Caraca, eu adorei esse filme Muito legal O novo filme dos PJ Masks É super divertido Ai, ai Eu acho que é o filme que eu mais gostei de assistir na vida Lagartixo, olha só aqui Caraca Se vocês não assistiram Vamos assistir Vai sair logo, logo aqui no canal do Rafael Então, não percam o filme dos PJ Masks Que é super legal Se inscrevam no canal e ativem o sininho Pois todo dia vai sair um filme super legal dos PJ Masks Aqui no canal do Rafael Ai, ai Tá bom, então, Lagartixo Vamos logo lá pra nossa casa, né? Senão, as corujitas vão ficar muito, muito bravas com a gente Vem Ai, ai, caraca Viu, nossa Quando esse filme sair pra vocês assistirem Eu tenho certeza que vocês vão adorar Porque é muito legal Então, se inscreva no canal E ative o sininho, né, Lagartixo E deixe um gostei Pra você não perder os filmes Porque vão ter vários filmes dos PJ Masks aí Pra gente assistir Vai ter o filme 1 O filme 2 O filme 3 E tal É só se inscrever no canal E ativar o sininho E também mandar o canal pra algum amiguinho Não é, Lagartixo Pra poder É... O amiguinho Também não perder O filme dos PJ Masks Ai, ai Vamos logo chegar lá em casa E caraca, viu, caraca Eu só quero ver o que que a corujita E o que que... Ai, ai, caramba As corujitas vão falar, viu, Lagartixo Vamos tentar entrar de fininho Vem, vem Vamos tentar entrar de fininho Pra não dar ruim pra gente, né? Ai, ai, caramba Nossa, deixa eu ver Deixa eu ver Peraí Lagartixo Elas estão ali Na sua casa Olha Elas estão ali Na porta da sua casa Ai, caraca Viu, caraca Eu acho que elas estão Fazendo alguma coisa Devem estar te procurando, Lagartixo Olha É melhor a gente ir lá E falar com elas Ai, caraca Eu acho que deu ruim, Lagartixo Deu ruim Elas já estão procurando a gente Ai, ai, caramba Viu Olha elas ali Ai, tá Vamos lá falar com elas, então Ai, ai Corujitas Oi, Corujitas Tudo bem Olha O que? O Lagartixo É, o Lagartixo Estava andando comigo É, por isso que ele não estava Atendendo a campainha, né? A porta aí que vocês estavam tocando É porque a gente tinha dado uma saída O quê? Onde a gente foi? A gente foi A gente foi Onde é que a gente foi mesmo, Lagartixo? A gente foi no mercado É, foi no mercado Mas as coisas estavam muito caras E aí a gente não comprou nada Né, Lagartixo? Foi só isso Tava tudo muito caro Ai, ai O que foi, Corujitas? Hã? Vocês vieram fazer um convite pra gente? Como assim? Que tipo de convite? Pra ir Na O quê? Na casa Na árvore Ai, ai Caraca Mas por quê? Vocês querem ir lá Pra gente poder brincar lá? Não Pode ser Então, né? O que você acha, Lagartixo? Sim, pode ser Vai ser muito divertido Ah, então tá bom Então vamos Vamos lá pra casa na árvore Ai, ai Tá, então vamos lá, pessoal Caraca Olha a casa na árvore Dá pra ver daqui Olha só Ela fica lá longe Ai, ai Quero só ver O que as Corujitas Vão aprontar dessa vez Porque elas chamaram Eu e o Lagartixo Assim do nada Pra brincar na casa na árvore E tem muito, muito tempo Que a gente não vai lá E eu, hein Quero só ver O que vai acontecer Olha ali Tá a casa na árvore Ela fica por trás Dessa casa amarela Bem aqui O melhor jeito de entrar É por aqui, ó Vem, vem Gente, vem Vamos logo chegar ali Na casa na árvore E, ô Corujitas Por que vocês resolveram Chamar eu e o Lagartixo Assim do nada Pra poder brincar Na casa na árvore O quê? Porque vocês Gostam muito De brincar na casa na árvore Hum, sei, sei Viu Ai, tá bom Tá bom Então vamos lá, né Já que vocês estão falando Vamos lá E eu quero só ver Qual vai ser as brincadeiras Que a gente vai brincar Na casa da árvore Ai, ai, cara O que foi? Pra gente brincar De pique-esconde Hum Mas como a gente vai brincar De pique-esconde Na casa na árvore É melhor a gente brincar De esconde-esconde Aqui embaixo, ó Aí a gente tem vários lugares Várias árvores Pra se esconder, né Não lá é melhor Hum, tá bom Viu Não sei se isso vai dar Muito certo ou não Mas ai, ai Tá bom Tá bom Viu E eu vi que Essa casinha de cachorro Tá aqui até hoje E até hoje Ninguém trouxe um cachorro Pra cá, né Ai, ai Fazer o que? Tá Vamos logo lá pra cima, né Pessoal Vamos logo lá pra cima Pra gente brincar De pique-esconde, né Que elas falaram Ah, não sei aí não Tá, agora eu tenho que achar Um lugar pra me esconder Deixa eu ver se eu me escondo Aqui em cima Aí Olha E esses tênis aqui? Acho que eu vou pegar Alguns desses tênis aqui Pra mim Olha só, lagartixo Esse verde aqui Dá até pra você Esse azul aqui pra mim Acho que vai ficar muito legal O que você acha? Sim E Peraí Por que que Abra essa janela, lagartixo Peraí O que que tá acontecendo aqui? Por que que a gente Não tá conseguindo abrir a janela? Ô, lagartixo Abra isso aqui logo Ninguém colocou Essas estacas aqui O que que é isso? Peraí Eu vou abrir essa Peraí O que? Peraí Tá tudo fechado aqui também Cadê as corujitas? Onde é que elas estão? Corujitas Abra aqui A gente não tá conseguindo Abrir isso aqui Ai, caraca O que aconteceu? Tá tudo fechado aqui em cima Ai, ai, caramba Vamos lá pra baixo, lagartixo Acho que aconteceu alguma coisa Viu? Porque tá tudo fechado Ai, ai O que será que aconteceu? Eu não tô entendendo nada Onde será que estão as corujitas? É Melhor a gente ir lá pra baixo E ver o que aconteceu, né? Ai, ai Caraca Viu? Tá Desce aí, lagartixo Aí Ô, corujitas Peraí O que? Tá tudo fechado aqui também Até as janelas Lagartixo O que que é isso? Corujitas O que tá acontecendo? Me expliquem agora Por que que tá tudo fechado E... O que? Peraí Não Não, 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 não Por que que até a saída tá fechada? O que vocês tão querendo fazer com a gente? Ô, lagartixo Olha Eu e o lagartixo Exigimos explicações O que que aconteceu? Por que que tá tudo trancado aqui Nessa casa da árvore? O que? Porque Isso tudo era um plano Seu e da corujita roxa De prender a gente aqui Pra o que? Pra nos encher de De beijos Não Não Peraí Não Para com isso Para com isso O que? O que que tá acontecendo? O que? O que que foi, lagartixo? Ela tá te enchendo de beijos também? Não Não Para com isso Suas malucas Para com isso Por que que vocês tão fazendo isso com a gente? O que? Porque nós somos muito bonitos E a gente fugiu E não queria ficar com vocês Aí o único jeito que vocês Pensaram Era prender a gente Na casa da árvore Pra ficar nos beijando Não Não Olha Deixa eu e o lagartixo em paz A gente não quer beijar vocês Para com isso A gente não quer beijar vocês Viu? Quer saber? Nós vamos fugir daqui Isso mesmo Nós não queremos saber de vocês Nós vamos fugir daqui E uma vez por todas Então Nos deixem em paz Viu corujita Nos deixem em paz Olha Vamos lagartixo Vamos embora Porque a corujita Parece que ficou maluca Eu não sei o que ela tá querendo fazer Ela ficou meio doida Ai ai Quer saber? Tchau corujita Tchau pra você Eu que não vou ficar aqui Nesse lugar Só pra ficar preso aqui Então Olha Tchau Vamos embora A gente precisa achar um jeito de sair daqui Só que tá tudo fechado Ai ai Caraca Viu caraca Quer saber? Eu vou dar um jeito de quebrar essa janela aqui Quebrei Ai agora eu vou quebrar isso aqui Pronto Pronto Lagartixo Já conseguimos fugir Deixa eu jogar isso tudo aqui fora Vamos lagartixo Ai pula aqui Ai ai Caraca Olha Elas estão ali dentro Ai pula Pula aqui Ai ai Caramba Nossa Só que por esse lado aqui tá muito ruim Ai ai Pulei aqui Não Não Ai caraca Nossa Eu acho que vou ter que pular ali Ai lá vou eu Ai lá vou eu Ai pulo de menino Do gato Caraca Caraca Nossa Caí aqui Ai caraca Peraí O que? Peraí O que foi? Lagartixo Corre Pular atrás da gente Não 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 é possível Corre lagartixo Corre Ai ai Não acredito que essas meninas ficaram malucas Elas querem ficar correndo atrás da gente Pra nos encher de beijos O que? O que foi lagartixo? Elas estão te beijando Não Não Corre muito lagartixo Corre Ai A gente precisa se esconder Ai Corre muito lagartixo Corre muito Ai elas estão correndo atrás de mim também Ai ai caramba Ai Pera Pera Ai Eu cansei Pera conjuntas Pera Calma Olha Calma Pera A gente pode brincar com vocês De outra coisa Mas para de ficar correndo atrás da gente A gente está muito cansado O que? Se a gente prometer não fugir mais Vocês param de fazer isso Tá A gente não vai mais fugir Ai ai Viu E o que? Só o último Beijo Não Peraí Mas não Não Corre lagartixo Fode 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 que elas ficaram malucas Fode lagartixo Corre Peraí 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 Tchau, tchau.